Bate bola, jogo rápido, Lua Blanca. Primeira vez na avenida, como é que você está se sentindo? Primeira vez, na verdade eu estou muito animada, a gente acabou de entrar e eu estou assim, ah, não acredito que eu vim. Então eu estou bem, eu estou bem ansiosa para mim. E a sua escola de coração aí que você gosta, está desfilando? Eu sempre gostei muito da Portela por causa da águia, é linda, aquela vez que era água, nossa, enfim. Eu sempre amei os temas da Portela e eu estou feliz que é a hora que a gente chegou, é a escola que está passando. Então, gay? Então é isso. E você é Arthur Aguiar, está feliz de estar aqui na avenida pela 25ª vez? Estou feliz, estou feliz, todo ano eu tento vir, esse ano deu para vir com a minha princesa. E é isso, vamos ver aí como é que vai ser, estou muito ansioso aí para ver como é que vai ser as escolas. Valeu galera, TV Caras, um beijo. Beijo. Cheguei. Cheguei.